Por que Nossa Senhora aparece chorando em La Salette? Em 19 de setembro de 1846, a Virgem Santíssima apareceu a Melania e a Maximin, na montanha francesa de La Salette. Consigo a Mãe de Deus trazia uma mensagem, que ela revelou entre lágrimas. E por causa de duas coisas principais, que estavam tornando o pesado braço de seu divino filho, ouçamos o que ela tem a revelar para toda a humanidade. Se meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar cair a mão de meu filho. Ela é tão forte e pesada, que não posso mais retê-la. Há quanto tempo sofro por vocês? Se quero que meu filho não os abandone, sou obrigada a suplicá-lo incessantemente. E vocês, nem se importam com isso. Por mais que rezem, por mais que façam, jamais poderão recompensar a aflição que tenho sofrido por vocês. Nossa apostasia, no entanto, já era prevista pela Virgem de La Salette, na outra parte de sua mensagem. Esta, Nossa Senhora havia pedido expressamente a Melania que a guardasse em segredo, até 1858, e dizia o seguinte. No ano de 1864, Lucifer e um grande número de demônios serão libertados do inferno, eles abolirão a fé pouco a pouco, e mesmo nas pessoas consagradas a Deus, eles vão cegá-las de tal maneira que, exceto por uma graça particular, essas pessoas serão tomadas pelo espírito desses anjos maus, muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé, e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte, um relaxamento universal em tudo aquilo que se refere ao serviço de Deus. A verdadeira fé estará extinta e a falsa luz iluminará o mundo. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que será abolir e fazer desaparecer todo princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, a abominação será vista nos lugares santos, nos conventos, as flores da igreja apodrecerão e o demônio tornar-se-á como o rei dos corações. Que aqueles que estão à frente das comunidades religiosas, tomem cuidado com as pessoas que devem acolher, porque o demônio usará de toda sua malícia, para introduzir nas ordens religiosas, pessoas entregues ao pecado. Pois as desordens e o amor aos prazeres carnais, serão espalhados por toda a terra. Todos pensarão apenas em se divertir, os maus vão se entregar a toda espécie de pecados, mas os filhos da santa igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros emetadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes.